A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero fazer mal a mais ninguém Eu não quero mais ser parecido com vocês Então foda-se 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 o que é direito pelos seus princípios, regras e preceitos Foda-se o que está no regimento, sua arrogância e seu portamento Foda-se o que foi determinado, essa caça das bruxas buscando corrupados Foda-se 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 o que está no regimento, sua arrogância e seu portão Foda-se 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 o que está no regimento, sua arrogância e seu portão Foda-se o que está no regimento, sua arrogância e seu portão Foda-se o que está no regimento, sua arrogância e seu portão Foda-se o que está no regimento, sua arrogância e seu portão